Lá no meu sertão, por caboculê, tem que aprender o TBC, o JTI e o LL Na escola é engraçado, o G se chama G, A, B, C, D, P, G, 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 I, Q Eita roça maravilhosa, tá cheio de feijão Mas hoje eu, seu mané, não vou trabalhar não Vou trabalhar não, porque é o primeiro dia, não é bom a gente trabalhar não Primeiro dia da semana, eu vou me deitar ali Vou dormir um sono Vou dormir um pedacinho aqui, que o tempo tá frioso E eu, seu mané, tô com frio, não vou trabalhar hoje não Amanhã eu cato aquilo tudo, eu bato a tampa Se eu soubesse que eu tinha trazido um cabeceiro, que eu deitar minha cabeça Ainda vou comprar pra eu, um esteirote de jumento Pra modo que quando eu chegar no canto, tiver uma sombra, eu me deito e durmo Do que um homem prevenido, ele tem um colchão de cama, uma rede e um esteirote Eita, meu Deus, que coisa boa, graças a Deus, tá cheio de feijão maduro e que seja o seco, meu Deus Obrigado, meu Deus, por tudo Meu Deus, cadê a mané? Na minha frente não chegou aqui ainda Oh, meu Deus, que coisa boa, eu não vou nem responder e nem vou falar É bem pra trabalhar, eu vou é dormir que eu tô com frio da mulher Mané, oh, mané Chega que eu já trouxe os lençó, mané Eita, a velha trouxe os lençó, é pra nós dormir de dois Já vou, minha velha, cê trouxe os lençó Trouxe, mané Aonde cê tá? Eu tô aqui dentro da roda Ah, pois eu vou aí, nós vamos lá pro juazeiro Eu não já falei que os lençóis tá aqui? Pega o que foi? Você tá pizendo o pedrão, meu? Do céu Que foi? Mas como é que nós vamos dormir com esse lençóis amarrado assim? Vamos lá pro juazeiro Dormi, mané Dormi, bota o lençóis no ombro que nem eu botei assim, ó Vamos pra catar é feijão, mané Ah, doutor, você, você chamou eu pra usar os lençóis, catando feijão? Aí você achava que eu vinha pra roça chamar pra trazer esses lençóis Você achava que eu vinha chamar você pra nós dormir na roça, é? Eu passei a noite dormir bem, agora que é sete horas da manhã Eu pensei que o lençóis que você tinha trazido era pra nós se deitar lá debaixo do juazeiro E se rolar com ele Tem conversa, bota esse lençóis no ombro aqui, ó Assim, ó Ó, vamos catar feijão ali no meio? Você sempre retirando minhas alegrias Eu morrendo de fim Quero me deitar mais você E você vem com o negócio de eu catar feijão Eu vou, não vou, mas não é com medo de eu cê não veste fuda Eu vou, é com sobrouço, viu? Ando pra frente, é esse enregonha Fique fofo Anda Vamos pra mim? Vamos sim Lá você vai vir Tá vendo aqui? Olha aqui como tem trejão Fiquei com trejão Ai, é do céu Senta aqui, é do céu, mas eu Precisa montar paciência pra me lutar com você, não precisa não, mané? Não tiver paciência pra me lutar não, viu? Agora que vai me arrapar o feijão Vamos chegar em casa pra botar no fogo, mané? É, eu vou apanhar Mas já disse, viu? É, chegar em casa, você tem que pagar, viu? Você é quem deve me atacar Ah, eu já catei bem em catubais Mas vamos, caça tudo lá Eu só vim pra roça, eu tenho vinte anos vim Esse feijão que peço todinho Esse velho só acabou a panha, viu? Mas você não catou nada ainda Foi? Não era nem pra me catar não abaixo Se vim se for, põe pro homem na roça Mulher é pra tá em casa lupando Em casa não na roça, viu? O homem é pra tá deitado e a mulher na roça Porque o homem é mais fraco Sim é, quem falou isso a vocês? É Após, não existe isso não Existe não, velho mentiroso Preguiçoso, velho Ai, chega lá, preguiça Quando eu tirar o dinheiro do meu aposento Eu vou gastar com uma gangue Você deixa aqui a gente que você ter esse aposento Eu tenho medo, você nem faz inveja não Do céu De cá talé pra lá tem uma gangue Tomando dinheiro do velho como é que é que é isso? uma grande grande é cinco mulheres bonitas do céu ficam na porta do banco tem velho que se controle eu mesmo seu mané eu vou falar a verdade o que eu tenho no bolso eu dou tem velho um velho safado não tem ninguém a mim mas nos outros vamos catar para aqui velho vamos catar nessa outra carreira é só te falar a você que tem essa gangue de mulher mané seu benedito que foi mané? apanha velho eu não estava sabendo dessa não viu não diz que você só tirasse o seu dinheiro do nosso eu vou amar você não vai ter o meu botão você vai meter no rio viu? é eu mostro a você como é que faz como é que uma mulher faz eu mostro a você como é que uma mulher faz viu ah minha filha as meninas lá precisam de um dinheirinho que é mané? sabia não pois é mané eu vou prestar atenção não tem quem escape não daquela granca não mas você vai escapar? é ai do céu já tem boneca de mil também viu eu estou velho tem sim eu gosto também né tem eu vou fazer pulminha canjica assar cozinhar anda para frente mané já dá uma cozinhada o meu é o seu vai misturar o seu? não eu vou levar vamos misturar né misture segura ai vamos misturar aqui que a corda nossa tudo é misturada né é é do céu quando vamos sair daqui chega ali no juazeiro é nós vai fazer o que? humm vai fazer o que lá no juazeiro? humm vai fazer o que lá no juazeiro? misturar misturar o que? ai que ajuízo deixa ela aqui peraí vamos misturar as pernas pronto dá o cozinhado dá o cozinhado ah vamos agora para cá olha as roças tem gente que acha ruim porque sofre uma coisinha mas tem as alegrias olha chegar em casa nós vamos desboiar e cozinhar é logo logo tudo de graça é logo logo tem mita tem mita olha o tamanho das bonecas é verdade não? é bonita né do céu é bonita é agora ali é bonita do céu o que é bonita? a grande a grande a grande da mulher anda para a aca das escrituras não tem que sair com Tchau, tchau.